Música Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal e o próximo Ano Novo! Feliz Natal! Feliz Navidade e um próspero Ano Novo! Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Feliz Natal! Feliz Navidad! Para a comunidade boliviana, em 2019, o melhor do mundo para todos eles. Por favor, niños, escuchen a seus pais, os pais são os héroes. Amem a seus filhos, porque só se vivem uma vez. Um abraço para todos os niños em 2019. Tchau, tchau a todos! Seja um Feliz Natal para todas as crianças imigrantes. Sejam bem vindos! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Navidad e um feliz Ano Novo 2019! Felicidades a toda a comunidade boliviana! A ti também, Antonio! Les deseo a todos vocês uma Feliz Navidad, que tenham paz e harmonia em todos os hogares de Latinoamérica. 2019, les deseo de todo o coração que se materialicen também tantos sonhos, tantos projetos de vida e sejam orgulhosos de serem bolivianos. Os imigrantes e os refugiados que mantêm o seu solo pátrio onde comemorar o Natal, que recebam, pelo menos em compensação, a acolhida, o carinho e o respeito do lar que, por alguma razão, escolheram aqui em São Paulo e no Brasil. Uma mensagem de esperança. Nós esperamos que o Brasil vá crescer, que vá se restabelecer e que vá gerar oportunidades de trabalho para brasileiros e imigrantes aqui. Imigrantes de São Paulo, em especial os imigrantes latino-americanos, desejo a todos vocês boas festas de final de ano, um feliz e rico Natal, com seus seres queridos, com muito amor, muita paz e um ano novo muito próspero e cheio de realizações para todos vocês. Estou aqui para saludar, mandar um beijo, um abraço, os melhores desejos de saúde, paz e trabalho para todos vocês e para todas as pessoas de suas famílias. Feliz Navidad! Eu queria saudar todos com a paz do Senhor Jesus e desejar um Feliz Natal, um ano novo, cheio de paz, amor e alegria e que Jesus Cristo seja a verdadeira esperança do coração de todos. Deus abençoe vocês. Feliz Natal! É um prazer poder mandar um mensagem de Navidad, de um próspero ano novo, que em 2019 comecemos todos, como dizem, com o direito direito. E assim nos espera para continuar contribuindo como nós temos. É um país que nos acogiu muito bem e ao qual desejamos todos também o melhor. Eu sou Aida, eu vim do Congo, a República Democrática do Congo, na África. Eu desejo Feliz Natal a todos os imigrantes e a todos os brasileiros, passem de boas férias, de noel e de novo ano, meu melhor Vê. Tchau, tchau! Eu quero desejarles um abraço enorme, um Feliz Natal, um ano novo, que seja muita, muita bendição. Um abraço para todos os meus amigos peruanos, chilenos, paraguaios, haitianos, para todos os amigos latinos, e, por suposto, para toda a imensa família boliviana, um beso enorme e felicidades, Feliz Natal. Permito desejar uma Feliz Natal a todos e um próspero ano novo para todos os imigrantes e manifestar a todos os imigrantes ecuatorianos que estamos aqui, bem-vindos. E nossa solidariedade com todos os imigrantes latino-americanos, queremos estar todos unidos e juntos para aportar aos países que nos acogen e para aportar aos nossos próprios países quando regresemos. É Navidad, está chegando Navidad e ano novo. Qual é o teu mensagem para os imigrantes latinos aqui em São Paulo nesta fecha tan importante? Eu desejo a eles que continuem derramando o seu conhecimento, a beleza da sua cultura e que Brasil é um país que os abraça com muito amor, carinho e calor. E esperemos que isso continue. Feliz Navidad para todos e muita prosperidade em 2019. Bom, o mensagem seria de união, o mensagem de amor, mas também o mensagem de não esquecermos e que prevaleça em nossa memória esse reconhecimento ao origem de nossos povos andinos, porque todos venimos de uma mesma raiz, todos venimos de um mesmo tronco, e isso não tem que esquecermos. E o legado que vamos deixando sempre tem que ser nossos filhos, sempre com o orgulho de sentirnos os povos de Latinoamérica. Feliz Navidad e Feliz Ano Novo também para todos. Venho a desejar mais um ano de paz, harmonia, um Feliz Natal para todos. Venho a agradecer a comunidade boliviana que tem esses anos de convívio aí que eu conheço há muitos anos, cada vez mais aí está colaborando, tendo paz, convívio, né? Sem diferença de... eu sou brasileiro, eu sou boliviano. Bolívia, Brasil, muita saúde, paz, muita saúde, paz. Somos irmãos, somos irmãos. Vocês fazem paz, porque a praça se chama Cantunta, aqui no Canindé, né, meu? Brasil, viva a nós. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para nós. Nós, como brasileiros, desejamos aos imigrantes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que seja de muita saúde, muita paz e muita alegria. Um 2019 de muita paz, saúde, trabalho, espero que as coisas mejorem. Desejo a todos os imigrantes em todo o mundo que existe, Feliz Navidad, um próspero Ano Novo, aos imigrantes de Cantuta, desejamos que 2019 seja muito melhor que o ano este ano. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Obrigada. Viva a comunidade, feliz Navidad da Comunidade da Boliviana, de Viva José Simón, de São Paulo, Brasil. ¡Crisis! ... Legenda Adriana Zanotto